Olá, Ana Cristina. No seu programa hoje vai ter muita dica para economizar. Por quê? Está na época das pessoas começarem a pensar em fazer o terceiro grau. O que é isso? A universidade, ganhar o seu diploma. Agora, não adianta só estudar. Tem que saber economizar, saber como é que se comporta. Ser uma pessoa organizada, não pagar multa, não jogar dinheiro fora, não ficar na mão de banqueiro, de cheque especial ou de cartão de crédito. Tem que guardar dinheiro no bolso. Vão aprender isso. Eu já passei por muita dificuldade e aprendi. Agora eu recomendo para todos. Vamos acertar nessa que vale a pena.